Até te digo mais, até arrisque dizer que isto vai ser a vitória do Fraga. Muito bem, Nations Cup é a final onde o Igor Fraga foi campeão. Pra quem não acompanhou aqui o resumo que eu fiz, com narração de português de Portugal e comentários meus por cima. Já chega de eliminatórias, hoje vamos saber quem é o grande campeão. Infelizmente não temos nenhum português apurado pra final, mas vamos ter sim dois grandes brasileiros e nós vamos estar a torcer por eles. Fiquem aí. É, e eu consegui resumir então o vídeo todo. De quê? 20 mil jogadores a nível mundial. Exatamente. E temos agora imagens já do dia de sexta-feira, o dia das semifinais A e B, onde Igor Fraga foi o grande vencedor da semifinal A, ao passo que na final B foi o alemão Azal que acabou por levar para casa a vitória. Portanto, neste momento estes dois pilotos já levam 10 pontos cada um, claro que ainda não tem grande expressão no resultado final. Azal, lá está, aqui a outra passagem que deu a vitória na semifinal B e que... Sim, ele veio de trás, não é? Ele veio de trás, exatamente, 5 dias e bem. E hoje vai ter que, obviamente, vir outra vez de trás porque o resultado que dita a grelha de partida para esta primeira corrida vai ser, de facto, os lugares da qualificação. E ele não teve uma qualificação propriamente fácil. Mas ele conseguiu se recuperar bastante no decorrer do campeonato. E ficou entre o Yamanaka, o Aizal e o Igor Fraga para a parte final, principalmente a última corrida ali, o que foi decisiva para eles. Lá está, os 16 pilotos, os pilotos que vão disputar esta final, serão 4 corridas e 4 pistas diferentes, todos com o seu carro de eleição, excepto na última corrida, onde toda a gente terá o mesmo carro, o S1X 2014 STD. E aí, então, a ordem de largada vai ser determinada pela posição que eles chegarem nas corridas, com exceção da primeira prova, que é o resultado da semifinal, que o Igor Fraga largou aí na frente, ele vai largar aí na primeira posição. E os outros concorrentes diretos que estavam concorrendo ao título, efetivamente, eles largaram muito mal, eles começaram bem de trás. Então, o Igor teve uma boa vantagem aí, nesse começo da última parte, na parte final do campeonato. Uma experiência incrível, de facto. Nosso compatriota Brazuca, a galera do Brasil, quero ouvir você aí todos, hein? Carrasa, Carrasa, também outro piloto com grande potencial, vai largar do terceiro lugar nesta primeira final. E agora, aí, Brasil! É o Igor Fraga, não é, Felipe? Exatamente. É o Igor Fraga. Vamos, Igor! Estamos todos com você. É um grande favorito à Vitória, ele é muito calmo, eu gosto muito da atitude do Igor, muito tranquilo, ele sabe que tem possibilidades, mas sabe que tem que estar concentrado para concretizar a Vitória. Dois compoundes, dois tipos de pneu diferentes, lá está a composição da pista, carros da categoria N que dentro, cada piloto tem o seu carro, vão serão sete voltas e os todos terão a oportunidade de usar o pneu duro, médio ou low. Naturalmente, a maioria utilizará o médio e o mol, como é evidente. Partida lançada, e lá está, a composição da pista, é uma pista que tem muitos muros, é muito fácil levantar o duro. Aqui são os pneus, no mol, dá para três voltas, o pneu médio para quatro voltas e tem uma perca de cerca de 1,5 a 2 segundos. E o pneu duro, lá está, provavelmente ninguém utilizará, porque é uma perna já muito grande e dura apenas mais uma volta que não será necessário. É preciso consistência, isto é como se fosse um campeonato neste momento. Quem ganha a última é mais provável que ganhe a grande corrida. Isso pode não ser, não é? Isso pode não ser, como é claro, mas é muito mais importante desta vez, ao contrário das etapas anteriores do campeonato do mundo, porque a final é contável, mas aqui não, aqui todas contam. Se uma pessoa tem um piloto, tem uma má corrida, uma, depois começa a ficar complicado para chegar ao fim em boa posição. Tem uma parte muito rápida logo a começar, e reparem, toda a gente com pneus macios, só lá para trás é que temos o espanhol, digamos, em primeiro da estratégia de pneus médios, ou seja, ele vai optar de certeza para fazer uma parte inicial da corrida de quatro voltas, de cinco, seis voltas, e depois atacar tudo no fim. Exatamente, tem que fazer alguma coisa diferente. Exatamente, aqui o que é importantíssimo, é o que eu deveria dizer há pouco, é que é tudo muito rápido até, é tudo a fundo, até o grande gancho. Vamos ver se não há acidentes, a ver quem entrava mais tarde, vamos ver se aqui o Igor, num grande BMW M4, se não me engano, vamos ver como é que ele vai lidar com essas coroas rápidas. Uma também característica para todos os telespectadores que estão aí em casa, é que o efeito de condar é fraco, e lá está, grande partida, tudo pronto, vamos ter o arranque desta primeira corrida, Igor Fraga na frente, André Carrasa é terceiro. É a partida lançada. Partida lançada, tudo pronto, o Igor está com o BMW aqui na frente, no terceiro lugar. Três, dois, um, zero. E lá está, bandeira verde, tudo pronto, tudo alargada. Primeira corrida do campeonato do grande final do Mundial. Igor, é ir já para a frente, ir já para a frente, saltar. E, como estávamos a dizer, o condar nesta pista é super importante. E atenção, Carrasa mete já ali lado, lado a lado já ali com o Yoshida. E passou, e passou, temos dois brasileiros, é exatamente isto que nós queremos, é exatamente isto que nós queremos até o fim. Carrasa passou, passou. Não, vão lado a lado, vão lado a lado. Vamos ver quem é que consegue ter. Não, não, passou, mas agora o Yoshida ainda tem, não, não, passou. Era bom que o Carrasa conseguisse apanhar um pouco antes do Carras. Os brasileiros, guerras aqui pelo quarto lugar, e com isto os três primeiros vão avançando. André Bessiguesha me toca ao Boninho, mas acaba de não ser alvo de qualquer organização. Mas, dia eu, os três primeiros com isto vão avançando. O Yanamaka acaba por estar ali a fazer tampão para todo mundo. Sim, isto é excelente para os brasileiros, para os nossos irmãos brasileiros. Atenção, do asfalto é incrível. Desculpeito de romper, daqui a tentativa de ultrapassagem do Yoshida ao Carrasa. E Carrasa a defender muito bem, muito bem. Aqui, podemos ver, é um bom ponto onde se pegaça muito pneu. Ou seja, eles querem acelerar, mas a tração, a tração, eles não têm tração contra o tração. Mas ainda não passou, ainda não passou, e não deu. Não deu, bem protegido pelo Carras. Atenção, que a seguir é uma direita. Não deu, não deu. Não deu, muito bem protegido pelo Carras. Penalização para o lado de Vosky. Com isto o Rubilar já vai dentro. Sim, o Rubilar é um ponto muito rápido. Vamos ver agora, vamos ver como é que vai ser na entrada da outra reta. Isto agora é uma esquerda rápida, uma esquerda, esquerda, direita, esquerda. Ui, o Carrasa ali, cometer um pequeno erro. Eu acho que o carro do Carrasa, se não me engano, deve estar a consumir muito pneu traçado. Reparem como é que ele anda um bocado de lado, no meio, e vai para o outro. Ui, agora passa, ui, agora, meu Deus. E agora o Yoshida vai para a esquerda, agora o Yoshida vai passar. Não, mas este vai passar e utiliza o Ondar. Ai, não, eles já entraram na reta, perdão. Entraram na rota, na reta. Isto agora é tudo a fundo. Quem se está a chegar é o Yamaha. E quem se está a chegar é o... É o Yamaha, o Lattop. O Yamaha, o Yamaha, que é quarto. Sim, perdão. O Yoshida passou agora. Não, o Yoshida recupera. O cara está, o cara está a recuperar e ele luta. Eu acho que o Carrasa está com problemas de pneus. Ele está a escogar muito. E agora vai sofrer ali. Ai, 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 não, porque agora é uma esquerda que está para ele. É isso mesmo. Agora protege muito bem o Carrasa. Experiência em estar propriamente muito rápido, mas sem ter qualquer erro. Ele, de certeza, eu acho que ele tem menos problemas quando os pneus estão melhores. Eu acho que o carro, ele deve consumir muito pneu. Só não conhece a explicação, porque ele na fase inicial estava a sair embora. Sim, Leonardo, até acompanhou na primeira volta, chegou a acompanhar o Igor. É, exatamente. E repara, com estas lutas todas, foram mais dois segundos nesta última volta. Sete segundos a liderança do Igor Fraga. Primeiro, segundo, Carrasa também, Brasil, primeiro e segundo. Estamos junto, cara, estamos junto. Primeiro e segundo para o Brasil. É isto aí, início, início perfeito para o Brasil. Início perfeito para o Brasil, grande corrida de Igor Fraga. Interlagos guiar numa pista de casa e tu já correstes no Estoril e em Portimão, ainda agora há pouco tempo. É especial, sem dúvida, correr em casa. É, mas repara, aqui é diferente porque as atenções estão todas postas no herói. Interlagos, também conhecido como o Okiru, sem dúvida. Carros que serão do Grupo 3. O Filipe já vai falar um bocadinho sobre estes carros do Grupo 3. Serão nove voltas de corrida. Teremos que ter pelo menos dois tipos de pneus. E a degradação dos pneus é muito grande aqui. Portanto, isso terá aqui, são nove voltas em que tem que usar dois tipos de pneus. Portanto, um pouco igual ou um pouco sinónimo do que se passou há pouco. Aqui falar sobre a degradação dos pneus. Peneu um all para três voltas, aconselhado para três voltas, e um all para quatro. Eu aqui, sim, Filipe, acredito que o duro será importante usar. Com a degradação como está e perdendo apenas um ponto de sete segundos. Então, podemos ver algumas estratégias muito diferentes aqui. Na verdade, o flash foi muito bom. E acabou por ganhar também a corrida do milhão. E agora vamos seguir para o virtual, que isso é que nos interessa. Igor Fraga arranca na frente. Tudo controlado para o piloto brasileiro. Logo atrás, Carrasa. E a manaca atrás com o BMW. O BMW é um carro muito rápido. É preciso ter alguma atenção. E o Fraga faz ali o Igor um pequeno erro, mas não é um compromete, digamos assim. Mas o Carrasa bem perto. O Carrasa vem com tudo. O Carrasa vem com tudo. Ele não se vai contentar com o segundo. E o, só para também aqui um pequeno à parte, a força do Kondar é real. E está sendo estrago, está sendo estrago. Não é nem fome, nem fraco. É real. Vai apanhar o Kondar e vai tentar passar o Carrasa. Não, ele está a fechar bem, está a fechar bem. Deixa-o ir por fora, deixa-o ir por fora. Ai, são três lá de lado. Ai, ai, meu Deus. E o Latovoski se trava completamente fora. E conseguiu parar. Grande tropassagem do Latovoski. De facto, o Carrasa perde dois lugares numa sentada. O Carrasa está, acho que o Gabo, muito de trás. Perde dois lugares numa sentada. É. Não vai porque está por fora. E o Carrasa toca. Ai, o Carrasa toca. Não me pareceu que tenha sido propositado, obviamente. Uma guerra pelo segundo lado. Claro, claro. E aqui, Latovoski e a Maraca. Atenção a esta guerra. Vai durar. Esta guerra não termina aqui. Incrível aqui o respeito que existe. Apesar de se tratar do mundo virtual, é um respeito muito parecido ao mundo real. É, exatamente. Dois segundos de avanço. Lá para trás. Carrasa tenta lutar com o que tem. Não está a ser uma corrida fácil para ele. Mas chega perto do Coca-Lopez, que de facto foi contra o Coca-Lopez, não é? Ele quer recuperar. Não é uma posição que ele... A posição de arranque dele não era ideal. Ele quer recuperar. Filipe, estas guerras aqui estão ao cover aqui atrás. Ui, lá, lá, lá. Mangano, o italiano Mangano. Carrasa, entretanto, está ali. E o Carrasa está a sofrer bastante. Ui, 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 isso é que não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Carrasa tem que entrar para a boxe rapidamente, porque estes pneus já não estão a aguentar. Estes pneus do Carrasa estão a andar. Ataquei muito. Isso não é bom para o campeonato dele. Não, o Carrasa vem em oitava. Tem que perder um lugar para o Yoshida, que vem contra os médicos. E essa é a parte que o Igor vai entrar nos boxes, então, na quarta para a quinta volta. E a prova dele vai começar a desandar. Principalmente lá na finaleira. Ele vai pegar bastante trânsito. Depois, o Yamanaka alcança. E aí, a última volta é, assim, assoladora de assistir. Ficou muito ruim para ele. De facto, no final em glória, depois de uma corrida espetacular, o Carlos tinha andamento para estar aqui a discutir com os melhores, quem sabe, um lugar no pódio ou até o título mundial. Mas, para onde gastarás outra vez? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. E quem sabe, também, lá em casa, agora que ficam a ver essas corridas, fica com o bichinho de jogar e venham a representar Portugal e Brasil também. Melhor, porque prestamos muito bem e temos capacidade para dar a luta no mundo, no jogo virtual. Obrigado, Carlos. E esperemos que fique cá para o ano. Obrigadíssimo a todos. Obrigado, Carlos. Muito obrigado, pessoal. E continua aqui a guerra, sexta volta da corrida. Igor Fraga, já toda a gente parou entre tantos. Igor Fraga segue na frente. Quem com isto caiu foi, de facto, cá rasa com aqueles pneus molos que não estavam no seu melhor e comprometeu bastante a corrida, Felipe. Sim, aqui, depois também é importante dizer que o Fraga, na volta de saída das boxes, ele apanhou trânsito e permitiu ao Yamanaka de fazer voltas limpas e não está controlada. Ou seja, ganhou 2 segundos, ele ganhou uma vantagem de 2 segundos e está muito próximo, está ali em cima. Está nada controlada a corrida, não é? Mas vamos ver, vamos ver, ele abriu agora, está a conseguir abrir. E isto é um dos pontos neste momento, portanto, se a corrida terminasse agora, Igor Fraga ficaria com 34 pontos já... Principalmente do... Rubilar. O Rubilar. Mas, nossa, uma vez que se passa lá atrás... Mas vai tentar passar, desculpa, tenho que ter interrompido aqui... Não, não, é verdade, e o Koke López temos que ver... Passa para terceiro. Ui, foi largo, foi largo. E aqui, ao nosso lado, os nossos amigos espanhóis estão ao rubber, de facto, grande ultrapassado pelo López. Isto ainda vai cair, isto ainda vai cair. Imagina se ele estivesse em primeiro, como está o Igor Fraga. Espetacular, aqui o Koke López está a fazer uma corrida espetacular. E agora é mais... Esta última volta é mais quem cuidou melhor dos pneus, não é, Felipe? É verdade, é verdade. Como é que se cuida bem dos pneus? Explica para quem está lá em casa como é que se cuida bem. Vamos reparar como cada um põe a potência, esse... Mais suave. O batimento cardíaco do Fraga a 145 batimentos cardíacos. Muito interessante este... 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 que o grande triste propôs é ver a pressão de cada piloto. Eu gostava muito de ver os batimentos cardíacos do Yamanaka para saber como é que ele está. A calma do Fraga que olha para a frente e olha para o espelho. Olha para a frente, mas sempre com uma tranquilidade. É, ele está sempre a ver onde é que está o seu colega, o seu rival. Ele agora a fechar completamente. E tem mesmo que fechar. Porque o Yamanaka vai com tudo. E vai tentar. E vai por fora. E vai tentar agora. Vai por fora. Não vai dar porque o Fraga defende muito bem. O Fraga muito bem. O que é importantíssimo é, por dentro, não há referências. E ele travou certinho. O Fraga está a... O Fraga está a ferir bastante e o Yamanaka vai tentar agora o condar. Eu não sei se vai dar ou não, mas esta última volta está na respiração. E é isso mesmo. Deixa ele ir por fora. Vai por fora que ele não passa. Vamos Igor. Vamos Igor aguentar esta vitória. Tem que ser assim. O Carrasa vai cair. Não está a ser uma corrida fácil ali em casa para o Carrasa. Oi, 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 oi. É aqui. Atrás do céu do Beto está melhor que o Igor. Não dá, não dá. Não dá. Não dá. Ai, ai, ai. Meu Deus. E o Igor vai aguentar ou não? Vai sim senhora. Espetacular o Igor. É isso. Vamos ver se o Coca Lopes não chega e vai passar. Ai, meu Deus. Aguenta por fora. Aguenta por fora. Ai, que isto ainda não terminou. Vamos, vamos. Vamos Igor. Vamos Igor. E atenção que o Coca Lopes tenta passar o Igor ainda. Mas não. Igor segue. Igor, não deixes tudo a perder. Pode não dar para ganhar. Eu tenho que ser inteligente. Um segundo lugar também é bom. Era bom ganhar, mas o segundo lugar também é bom. O Igor está sempre neus. O Igor está com os pneus. Sim, o grave não é o ideal. E vai passar. Ai, meu Deus. Cuidado. E atenção que o Coca Lopes está ali. E vai conseguir passar o Igor, parece. Sim. Vai mesmo. Vai mesmo. Igor, termina a corrida. Isso. E vai ser traçado. Ah, traçado está muito mal. A rejeição não perde mais uma posição. A rejeição que ainda vem o Lato Vosk. E o Lato Vosk ainda vai e vai mesmo passar. Ai, vai passar. Eu não acredito nisso. É um final de corrida muito complicado para o Igor, de facto. Não é o melhor final de corrida, mas é preciso ter calma. E ainda faltam duas corridas. É, ele estava. É preciso ter calma. É preciso ter calma. É preciso ter calma. E o Lopes ainda chega em segundo. O Lopes ainda chega em segundo. Sim, o Lopes estava em segundo. O Lato Vosk é colado. O Lato Vosk é colado. Sim, foi por pouco. Por pouco. Final de corrida muito bem. É preciso agora ter a cabeça fria. Grupo 1, 10 voltas. Composto, obviamente, também de gradação muito alta. Muito alta. E aqui um ponto bastante importante. Novamente, duas mudanças de piloto. Uma mudança de pneus. Muito mais downforce. Aqui são as estratégias dos pneus. Não há quase diferença entre o pneu mole e o pneu médio. Não, não. É verdade, é verdade. Também só tem mais uma volta de vida. Também só tem mais uma volta. Portanto... Eu diria aqui... Eu acho que tem 10 voltas de fazer soft e médios. Tens que esticar um pouco o turno porque são 10 voltas da corrida. É, esticas, esticas. É inacreditável. E agora, classificação. Igor Fraga na frente com 29 pontos. 3 de vantagem para a Yamanaki. Isto de facto está ao rubro. E o Coca Lopes com 24. Não estava a dizer, terceiro. E o mesmo, o Lato Vosk, Felipe, eu acho que ele ainda poderá ter uma palavra a dizer. Tem, ainda está a ver. Faltam duas corridas. Faltam duas corridas. E o R18, portanto, exatamente o carro que tu correstes. Ele vai da Audi. Vai da Audi, vai da Audi. Este carro ainda chega para fazer o desenvolvimento. E depois... Cá está o Audi. Venceu, mano? É um carro... É um carro com... 6MJ. Ah... O Pedro Lopes corria. Exatamente. O quarto é o Fraga. Com este espetacular salvar Mercedes. Este é o Vintage. É o Vintage. É o Vintage. Eles vão perder tão de força quando estiverem atrás. E vai haver maior desgaste de pneu. Verdadeiro. E o início da corrida. E era lá cá na frente. Tudo pronto. Tudo pronto para a terceira. E praticamente decisiva. Ainda não é decisiva. Mas é cada vez mais. Eles a fugirem. É cada vez mais. A vingança de há pouco. E consegue mesmo. Não, não consegue. Não conseguiu. E o Lopes fora. E atenção. E o Lopes fora. Ai, e o Lopes fora. E o Fraga também perdeu muito por isso. O Fraga a perder muito tempo. Mas... Isto não é nada bom. Isto não é nada bom. Isto não é nada bom. Isto não é campeão do mundo. Igor Sexto. Mais um lugar recuperado com o Igor. Passou o italiano Giorgio Mangano. Nesta pista. O meu modo só tem vantagem alguma volta. Só vimos os produtos com os dois modos a ganharem na primeira volta. A partir daí. Quais algo. Com os dois médios rodam ao mesmo tempo. É. De facto não há aqui grande... A estratégia vai ser super. Portanto reparem esta curva a fundo ao 335. Veja só o desgaste dos pneus desta curva a fundo. Isto é fácil a fundo. É fácil mas desgasta. Não se tem aquilo que falavas. Ai 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 ai. E o erro do Igor. Ah Igor. Igor. E agora o Igor vai ter que tirar o pé e vai ter que... Não. Ele já perdeu o lugar. Ah meu Deus. Isto é que não. Aqui... Era o que estava a dizer. Aqui ele está a forçar. E é quando os erros começam a vir ao de cima. É o primeiro erro que vemos do Igor. É. Primeiro erro. No fim de semana até. Exatamente. Ele está com as coisas... O Igor está a sofrer muito. De fato. As coisas quando começam a ficar mal. Talvez esteja na altura do Igor vir para box até. Eu diria mesmo. Esta é a estratégia. E vai meter os duros. E os duros. E eu de facto há pouco falei desta situação. É verdade. E acho que pode ter... Ele tem de fazer alguma coisa diferente. Isto é sabido. Esta estratégia do Igor poderá funcionar na última volta. Vamos ver onde é que ele vai entrar. Porque é importante ele ter um pista ali para agora. Não está. Não está com a pista limpa. Tem, tem, tem. É o suficiente. Um bocadinho, não é? Ele está a cerca de um segundo e meio. O Fertino volta a seguir. Vão todos entrar. O Rubilar a passar por fora. Não está com a pista limpa. Porque eles vêm lançados. Não está com a pista limpa. Não está com a pista limpa. O que é que se passou a ver? Ele tem de tocar um jogador de fora e fez pior. Não é o ex. Isto acontece muito na vida real. Eu já batia nesta curva ao guias também. Já aconteceu exatamente isto. O Manga Riuro. A espunto. Mas agora há o efeito Shea. Vejamos se... Aqui temos a ver agora os brasileiros. Pelo os italianos aqui. Vibrarem com o Magano. Vágon. Vágon está ao rubro. O Hyundai. O Chezzi Forno está. O Jogho Magano. A Chezzi Forno está ao rubro. Esta luta e os italianos estão ali a vibrar. Sou piloto local. Que corrida-se do Yamanaka, que corrida-se inacreditável. E a vitória vai para o Japão. Yamanaka leva para casa os 12 pontos que poderão ser importantíssimos na luta pelo título. É, isto aqui foi muito importante para ele. Eu acho que ele agora só tem que ir para outra corrida a gerir a vantagem que tem. Segunda é Latvowski com 10 pontos, terceiro é Aizal. O alemão a conseguir agora o primeiro pódio de hoje, do dia. Quarta é a excedida, quinto ombro, seis por Mangano. Estão de ar aqui a conseguir alguns pontos importantes. Koko Muno pela primeira vez a mostrar-se. Carras é o oitavo, Gala é o nome e agora apenas décimo. Não foi um bom dia para Igor, levam um ponto para casa. Vamos ver isso agora. E cá está, a quantidade de curvas que há. São os carros SIS 2014, que são os protótipos. Nove voltas. Eles terão que usar os três compostos pneus. O mole, o duro e o mole, o médio e o duro. Degradação dez vezes. Portanto, um pouco menos do que há pouco, mas ainda assim há alguma. Já agora, obviamente não queira de novo. Podemos só ver aqui a degradação. Portanto, o pneu mole permite fazer quatro voltas. O pneu médio, cinco voltas. Com uma perca de dois segundos. Kielman é muito pouco. O pneu duro com seis voltas. Portanto, é aconselhável aliviar suas voltas e com uma perca de 3.3. Portanto, já estou aí. Classificação. Yanamaka 38, fraga 30. Lá está. Não depende apenas do Igor. O Igor tem que ganhar e esperar que o Yanamaka seja terceiro. Terceiro é Latvowski a 29. Portanto, esta luta está ao rubro. E o Aizal ainda não está fora da luta, porque ele está com 25. Portanto, ainda muita coisa pode acontecer. Juntamente com os campeões mundiais de todos os campeonatos com o Sofia. Portanto, Fórmula 1. Rallys. Realismo internacional. Yanamaka na frente. Todos aqui. Não vale a pena estarmos a falar do carro, porque são todos iguais. Cada país o carro. Terceiro, Aizal. Ainda tem uma palavra a dizer neste título. Ele ainda não baixou os braços. 17º. Tem desligido o povo. Carrasa. Já não está na luta. Mas Carrasa. Vamos para a frente, Carrasa. Ele acabou de explicar a pista de uma... Igor Fraga. Vamos, Igor. Vamos, Igor. Vamos ganhar esta corrida. O Fraga foi o mais rápido. O 2-0-9. Foi o tempo mais rápido. Vamos arrancar. 3, 2, 1. Bandeira verde. Yanamaka na frente. Vamos lá. E aqui vai todo o rubro. Vamos discutir hoje o título 2018. Nations Cup Mundial de Grande Turismo. Yanamaka na frente. Carrasa já a recuperar. Carrasa é sétimo. Já ganha o lugar. O Kokobuno está à frente dele, que vai ter agora uma penalização. Atenção. Atenção, Filipe. Desculpa, mas... Isto de facto está ao rubro. Isto parece alemã na realidade. Isto está ao rubro. Aizal. Yanamaka. Yanamaka perto para terceiro. Isto é bom. Isto é o que nós queremos. Percam o tempo. Lutem entre vocês. Essas corridas. Agora vai ser mais uma reta. E ainda faltam mais duas grandes retas. Três grandes retas até o fim da volta. Portanto, é bem possível que o Yanamaka ainda passe outra vez para a primeira com a estrada de baixo. Isto também tem muito a ver com o tipo de carros que se afeçoa à produção. Agora esta parte é muito, muito técnica. Vamos entrar. Latofoski! 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 Latofoski na frente à Aizal. Os três únicos Campeões Moles. Mas com isto, a verdade é que nem sequer estão a ganhar a persistência para os pilotos médios. E o Igor continua-se a aproximar do Long piloto Campeões Médios. Olha o palo de dar. Olha o palo de dados. Ele tem que dar espaço, ele tem que dar espaço. E agora vão chegar na escura das porsas, é a parte mais técnica desta pista. Yanabaka não está a ambientar este carro. O Carrasa, não é? O Igor vai ter que apanhar o pão de dar agora do ONG, para levar para a frente. É muito importante, o Carrasa vai levar agora para o ONG. Isto é track limits, isto é track limits. Olha lá a Manaka com uma penalização também. Yanabaka penalização, isto é boas notícias para nós. Yanabaka vai se envolver na luta com Yoshida. E isto é onde o Yoshida está comprando os médios. Vamos passar aí. Lotkoski luta aqui com o Aizal na frente. E Fraga passa, Fraga é sexto. E o Lotkoski foi para trás. Outra passagem do Igor Fraga. Agora reparem nessa parte, o Lotkoski passou para primeiro, e agora na próxima reta vai ser o Aizal a começar para primeiro. Oh, o que é que se passou ali? Oi, o Aizal que meteu ali um pequeno erro. O Aizal perdeu ali um erro. Ele estava à esquerda. Para nós. E o Yanabaka vai perdendo tempo ali com o Yoshida. A grande corrida do Yoshida com pneus médios, que de facto está aqui a conseguir estar na luta com os pilotos que estão com pneus mortos. Mas para o Fraga é o único com pneus duros lá na frente. A corrida assim do Igor. Isto poderá ser muito importante daqui a bocado quando as estratégias se cruzarem. Igor Fraga pelo Taça Ibrazuca. Vamos embora. Para as outras passagens. Portanto, obviamente é complicado de dizer ir ao ritmo. Sim, eu peço desculpa às vezes. Às pouco estava a ver 2-09, mas calhar eram outras coisas. Mas 3-25 são os tempos até do LMP2. O LMP2 se faz 3-25, 3-26. E é o tempo que eles estão a fazer aqui. A melhor volta da corrida é 3-24 de Aizal. Está todo mundo aqui a vibrar, todo mundo a vibrar aqui pelo Fraga. É verdade. É verdade aí. Ele está muito bem com os pneus duros, o Fraga. Ele está a lutar com os pneus, com os pilotos que estão com os pneus moles. Ele de facto está a fazer uma corridaça, Filipe. É, mas o importante é não cometer nenhum erro. Deixar que aqui o Lotrowski e o Aizal têm pouco a perder. Porque eu duvido que ele não consiga chegar ao lado nenhum, mesmo que ganhe essa corrida. Porque se o Yanamaka acabar na frente, o Lotrowski também ali na frente, não é o suficiente para ele ganhar. Portanto, ele vai querer ganhar uma corrida mesmo, só por um poré. Ele não só tem que ganhar pontos ao Yanamaka, como não pode perder para o Lotrowski. Ele para o Aizal pode perder pontos, mas para o Lotrowski não pode, porque o Lotrowski está um ponto atrás dele. Portanto, ele tem que também terminar à frente do Lotrowski. Não é só o Yanamaka que conta, não é? Exatamente. Também é interessante que eles lusam. Passou o Igor a quarto! Meu Deus, está a fazer uma excelente corrida. Excelente corrida. Igor, você está a matar a gente aqui do coração, hein? Sim, Igor, estamos juntos, cara. Estamos juntos. Vamos lá buscar agora o Yanamaka, é o próximo. O Yanamaka não está, ou não se dá habituar à pista ou aos pneus? De granão, se calhar. Não, à pista ou ao cabo ou a única, ou então é a pressão. Claro, apesar de estratégias. Mas reparem nos pneus, na avaliação dos pneus, que é... Reparem o carro de voar. Era bom que ele não conseguisse passar. Era bom que ele não passasse. E o Mangano vai tentar, não vai? Não, mas é engraçado, porque vai o Igor. Eu acho que o Mangano... Eu acho que ele não quis passar. O Igor está, de facto, a voar, a pilota. Nesta esquerda é muito difícil. Foi aqui que lá a gente bate. Muito a gente bate. É aqui que o Mangano vai tentar. Em qualquer tempo, se eu roubo rápido. O Qualcomm não é para a borsa, mãe. Ele também não tinha parado. O Yoshida também não parou. Vai parar agora, de certeza. Ui, meu Deus! Ai, meu Deus! Não sei se aquilo não é track limit. O Igor continua ali, colado ao Yanamaka. Aizal passa para a frente da corrida. Yanamaka, segundo. Igor, terceiro. Igor passa a terceiro com Aizal para a terceira. Calma que ainda não acabou. Calma que eles ainda não sairão. Não, lá posso, lá posso, lá posso. Nem vai sair, lá posso. Em segundo. O Aizal passa para a frente da corrida. Grande boa para sair do Aizal, não é? Passa para a frente da corrida. É, isto também pode não ser bom para o Fraga. Porque se ele até pode chegar lá à frente. Mas é preciso dos pontos primeiro. Para não utilizar os pneus macios. Não, deixa passar o Carrasa. Eu acho que é melhor deixar passar. Deixa passar o Carrasa agora. Na frente é o único que não tem pneus macios. Deixa passar o Carrasa agora. E vai no comboio. Vai na... Apanha ajuda do... É, isto é bom utilizar o Carrasa agora. Utilizar o pó de dar dele. Para apanhar um... É, ter andamento de pneus. Não sofre. Com médio este andamento não sofre. Pode parecer mal para quem está em casa ver o Igor a perder um lugar agora para o Carrasa. Mas eu acredito que até seja bom. Porque ele vai... Não passe. Não passe. Corre. Isso, o inteligente deste Igor. Isto é inteligência. Isto é o que faz um piloto. Isto é o que faz um piloto. É inteligência. Isso aí. Ele está a ajudar os dois aí para a frente. Muito inteligente este piloto. 20 anos apenas. E já uma maturidade incrível. Eu tenho aqui uma posição privilegiada. Eu tenho que começar a olhar também para a condução do simulador do Igor. Eu estou a ver o que é que ele está a fazer e continua a empurrar. E espetacular. E agora vão passar os dois. O Yanamaka. O mal é isto. Só tenho que dizer. Igor. É de tirar o chapéu que ele acabou de fazer. Inteligentíssimo. E agora vai dar. Porque ele vai passar o Yanamaka. O Yanamaka não vai ser fácil de passar. Porquê? Agora vão ter todos no campeonato. O Yanamaka vai passar de volta a passar. Ele não tem nada a perder. O Carras a defender e a defender. Meu Deus. Tem que dar espaço, tem que dar espaço. Meu Deus. E o Igor aproveita. É, mas isto não é bom para nenhum dos dois. Isto não é bom para ele. Porque ele está a perder muito tempo com isto. Não há muito a fazer, não é? Não, não há. Igor, tenta agora. É agora. Passar o Yanamaka agora era muito importante. Vai dar. Vai dar. Igor. Vamos lá. Vai passar por fora. Vai passar por fora. Vai ver. E o Yanamaka ali. Tem que dar espaço. Tem que dar espaço. Tem que dar espaço. E muito bem. Muito bem. Aproveita. Espetacular. O Yanamaka é perto para quinto lugar. O Yanamaka é perto para quinto. Eu já nem sei ainda bem fazer contas. Vamos ter que ir. Já lá vamos. O Brasil. O Brasil é de montar hipótese ao Japão. Dois contra o terceiro. E atenção para quem está em casa. Porque o Igor ainda vai montar os meus moldes. O japonês não está a ter hipótese nenhuma contra o Fraga. É. Está a cair. Oh meu Deus. O Carrasa vai por todo lado. E eles vão se ajudar outra vez. O Carrasa é uma peça importantíssima neste momento. Além de que vai tirar. Perratamente tirar pontos ao Yanamaka. Além disso não é? E neste momento é capaz de perder. O Blazane está em cima do Yanamaka. O Yanamaka está completamente perdido neste caso. Veja-se o ritmo na última volta. Aisal 3.18. É o tempo que se quer. Grande volta do Lato Vosk. 3.16. Incrível. O Carrasa perdeu um bocado de distância agora para o Igor. Se calhar aos pneus. Repara a última volta do Lato Vosk. 3.16. Incrível. O Lato Vosk está a voar. Incrível. 3.16 com pneus médios. Isto é uma volta a sair. Isto não vai ser fácil para o Fraga passar. Mas o Fraga tem falta. Os pneus macios. E o Lato Vosk a seguir vai para os pneus dois. Isto vai ter muita diferença. Até te digo mais. Até arrisco dizer que isto vai ser a vitória do Fraga. Estamos cá para isto não é? Isto vai ser a vitória do Fraga. Isto vai ser a vitória do Fraga. Isto vai ser a vitória do Fraga. Ouve o que eu te digo. É isto com certeza e é isto que estamos cá para assistir. Deus queira. Deus queira. E eu acho que depois vai ser a diferença para o Aisal e para o Lato Vosk. Lasa para a saia na vaca. Neste momento Aisal seria o campeão do mundo. Grande turismo. Isto tudo pode acontecer. E a na vaca. Este momento é preciso. A gente deve vir toda a gente para a boxe. Aisal vem para a boxe. Vamos ver se o Fraga vem para a boxe ou não. E vem para a boxe. Não, o Fraga. Vem para a boxe. Lá está. Agora é o momento decisivo. Vai dar, vai dar. Vai dar. Vamos embora. Guerra do Brasil. Vamos ver como é que isto fica. Aisal mantém-se naturalmente na frente. Vai vender isto fácil. E agora? Igor. Vamos atacar. O Igor está a três segundos do Lato Vosk e tem que ganhar. Já ganhou. Quatro décimos de segundo em duas curvas. E numa curva. O Janamaka está... Olha o Igor. Olha o Igor a ganhar tempo. Olha o Igor. Olha o Igor. Duas curvas e ganhou quase um segundo. Vamos aí Igor. O Janamaka já não vai ganhar o campeonato. Eu digo isto porque ele está com pneus duros. O Janamaka eu penso que isto. Está com pneus duros. Está fora. Está na guerra. Escreve o que eu te digo agora. Já escrevi o que tu me disseste. O Fraga vai ganhar esta corrida e vai ganhar o campeonato. Escreve aqui na tua folha se quiseres agora. Está a tentar tudo mas... O Janamaka está a fechar o nono. Está a fechar o nono porque ele está com pneus duros. O Janamaka já perdeu assim. O Janamaka está fora dos pontos. 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 Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Vira o olho para o outro lado. Que aí vai o Brasil. Passa duas voltas para o fim. Claro que ficará mais alto na frente. Mas vamos assim. Todos colados. Os três turnos colados. Só que o Igor tem uma coisa no doido que os outros não têm. Que é o pneu mole. Maciu, cara. Maciu aí. Pronto. Mas é um problema após o Janamaka. O Janamaka está a ter uma tira para a esclarecer. O Janamaka está a fazer o que aconteceu. É preciso ter a cabeça fria. É preciso ter a cabeça fria. Repara, repara. E já vai. Já vai. Já vai. Igor Fraga. Igor Fraga. Não vai dar. Já está. Igor Fraga seguindo. Já deu. Vamos aí. Todo mundo aqui ao Bote e Palmas na sala no bloco. Olha quanto é que ele ganhou naquela curva. Incrível. Ele já está acolado. Está a menos do segundo ação. Já vai. Já vai. Já vai. Igor Fraga. Você está matando toda a torcida aí. Agora não vai ser nessa. Vai ser a seguinte e ele vai passar para Mulsani. E Mulsani vai passar para primeiro. Vamos ver. Vamos ver. Parece que vai ser já a clínica que eu estou tentando. Não vai ser já. Não vai ser já. Ele vai ser inteligente. Ele vai estar a arriscar agora. Ele sabe que vai passá-lo a seguir. Reparem na tração. É agora. É agora. É agora. É agora. Já está. Ele vai passar fácil. Está empurrando. Está empurrando. Por quê? Não estou percebendo. Ele sabe que é campeão assim. Ele quer ir embora agora. E depois já decide. E passá-lo mais tarde. Mais tarde decide quem é o... Mas eu não fazia isto. Eu não fazia isto. Eu pode ir embora. Eu fazia a vida dele. Passa a seguir. Passa a seguir. Passa a seguir. Vamos lá. Vamos lá. O Igor Fraga. O Igor Fraga. O Igor está a passar o Azal. Espetacular aí. Meu Deus. Já não precisa de mais posição. Mas ele quer ganhar a corrida. Porque já está na frente. Vamos lá. Igor Fraga. O 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 Igor Festa ao lado doை. O Igor Fraga. Isso naoitão. O Igor Fraga. O Igor Fraga. O Igor Fraga. O Igor Fraga. Vai ser eu줄iFO. Ohurg. Oh guardar. Oh guardar. Olhar. Aqui em cima. Já deu. Já deu. 했,copela. Muito bem ganha. � elite. Tem você não? Anytime. 25, parece que está dentro do carro, na realidade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aquilo vai ser uma boa ajuda para aqui. É verdade, é verdade. Leva-o para lá. É espetacular e... E vamos lá, últimas curvas. Igor Fraga, Igor Fraga vai vencer. Campeão do mundo. É o Brasil, é o Brasil. Igor Fraga do Brasil vai ser campeão do mundo. Última curva. Última curva. Igor Fraga está... Igor Fraga está... É o campeão. Igor Fraga. Igor Fraga. Igor Fraga. Igor Fraga. Olha, a adrenalina. A descarga da adrenalina. Campeão. Igor Fraga, espetacular. Igor Fraga do Brasil. Igor, agora pela primeira vez, a gente vê emoção no cara. Vamos, Brasil. É isso aí, Igor. Espetacular. Lágrimas de emoção e de deitar toda a descarga emocional. Filipe, o que é que vai na alma deste jovem de 20 anos? Ah, isto agora, ele nem sabe. Ele vai precisar de algumas horas para... Espetacular. Espetacular, Igor. Igor Fraga. Ele vai precisar de umas horas para... Campeão do mundo 2018 de grande turismo, Nations Cup. Mais um título para o Brasil, né? O Igor. O Igor para falar um bocadinho com ele. Para quem não seguiu aqui a nossa transmissão, o Igor... toda. O Igor Fraga começou com o pé direito, venceu a primeira corrida em Tóquio. Depois no Brasil foi quarto, não teve uma corrida fácil. Teve uma péssima terceira corrida, foi apenas décimo e agora brilhou e venceu. Espetacular campeão do mundo. Vamos ouvir agora, vamos ouvir o Igor. Campeão do mundo 2018. Lá está a pontuação, 54 pontos. Latovásky empata com Aizal, mas como tem uma vitória na terceira corrida... Mas sabes que não foi isso que disseram no nosso briefing. Não, isso era só em caso de empate... Não, em caso de empate era a última corrida. Quem ficasse à frente na última corrida era quem ganhasse. Mas o que está aqui neste momento a desempatar é esta vitória. Sem dúvida aqui. É verdade, é verdade. É uma vitória... E Aramaca perde para quarto, Felipe. Foi o que se está a passar aqui no backstage, mas... É espetacular. É, podem seguir. Aqui este Mercedes que está aqui à frente, concept car. E pronto, aqui um bocado vai ser o pódio. Podem seguir tanto o Instagram do Filipe Albuquerque. O próprio nome, Filipe Albuquerque. Como o meu também. Guardo Félix da Costa. Seguirem os nossos Instagrams para verem aqui o panorama que se vive aqui no fundo, não é? Agora devemos ter dentro em breve o pódio. Nós estamos aqui. Que os comentários... Que as pessoas, pelos vistos, gostaram da nossa... Da nossa narração, do nosso comentário. Ainda bem, para nós é um prazer também sentir todo esse feedback. Vamos ouvir agora... Bem, isto para nós... O vosso fomento agora. E para nós, obviamente, é muito especial também. Agora vamos... Vai ser agora. Ainda não é. Eles têm que ir ao pódio. Mas para nós foi... O terceiro lugar... O terceiro lugar... O terceiro lugar... O terceiro lugar do Campeonato do Mundo. Ele acaba por perder porque há pouco nós tivemos aqui as imagens... em oráculo com a classificação e estava errada porque é como tu te lhes dito... É... É... Exatamente. Portanto... Eles têm que aprender. Eles têm que aqui aprender muita coisa. É... Não foram ao brinfo. Não foram ao brinfo. Não foram ao brinfo. Esse é o primeiro lugar do Lear Vosk... E o segundo lugar... Izaú. 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 Que passou muito mal essas primeiras corridas... Mas reparem... Não sinta algum problema... Aquilo aqui não cumpia desse. É, mas ele fez excelentes recuperações, ele está muito triste. Reparem. Ele está tão triste... Mas ele tem que estar contente, fez uma excelente recuperação e perdeu para o grande campeão brasileiro, o Igor Fraga, portanto não tem que dar nada... Nova Copa Plus brasileira, Igor Fraga. E agora? E agora? E agora? Todos vocês querem ver, campeão do mundo 2018, o grande turismo Nation Cup. Ele é o brasileiro, Igor Fraga! Lindo! Isto é arrepiante, isto é arrepiante! Isto para nós é uma honra estar aqui a comentar ainda por se meter o Brasil a ganhar. Somos nossos irmãos. Tem os espagóis aqui ao lado estão a vibrar aqui. O irmão brasileiro, o irmão brasileiro. Espectacular. Estamos juntos, estamos juntos. É isto aí, Igor, é isto que o povo precisa, a emoção aí. O terceiro mês, mexe mais que... O representante da Taga, agora também, a entregar o título de campeão do mundo 2018, o Nation Cup, o grande turismo é Igor Fraga. O dos meus primeiros relógios foram que o Taga também ganho numa corrida. Está uma boa corrida já, se calhar. A corrida dos campeões, ganhei uma. Já me lembro dessa corrida. E essa taça... Essa gasta na frente do Vettel, não foi? Exatamente. E aí está! Igor Fraga! Igor Fraga! Igor Fraga! Igor Fraga! Espectacular. É bem merecido, é muito merecido esta taça. E agora? Parabéns ao Igor. Parabéns, sim. Espero que isto lhe abra muitas portas. Desfrutem deste momento. Desfrutem deste momento. Certo de Parabéns ao Igor F space para aachaça. Música Amém. 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 É o início de uma nova era do online. O Igor não aguenta as lágrimas. Cai lágrimas pela cara. É de facto uma grande emoção. É um grande momento. É em quatro dias que eu conheço este Igor. É a primeira vez que eu vejo ele deitar alguma emoção. É um rapaz muito calmo, muito tranquilo e muito focado. Sim, este é o momento de descontrair. É a adrenalina toda, não é? Ele ganhou muitas corridas. Era um candidato, o favorito. Mas agora ele sim pode relaxar. Nós vimos os batimentos cardíacos dele na última volta. Era de 168, 170 batimentos cardíacos. Portanto, era como se ele estivesse quase afogante. Mas isso simplesmente é tudo. A cabeça manda. E a pressão era enorme. Este momento, quando uma pessoa está no pódio, com o inacional, para mim é muito emocionante. Vocês, na sexta-feira das semifinais, ontem com os professores, e hoje, final mundial, que ditou o novo campeão do mundo, Igor Fraga. Obrigado a todos e até à próxima. Obrigado. Para fechar o vídeo agora, então, o que foi exibido durante a espera da transmissão. Asi, ocean life, america's regional final champions. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL